Velocidade é o que a gente gosta, não é mesmo? É por isso que a Claro percorre os autódromos Brasil afora, trazendo toda a emoção e adrenalina da maior categoria do automobilismo brasileiro diretamente para você, a Stock Car, é claro. Vamos ver o que aconteceu nesta quinta etapa que teve como palco o Autódromo de Cascavel? A Stock Car disputou a sua quinta etapa de 2021 na pista que é a mais veloz da temporada, o Circuito de Cascavel no Oeste Paranaense, com médias de velocidade que ultrapassam a casa dos 170 km por hora. Um dos destaques da prova foi a estreia de Eduardo Barrichello, o Dudu, de 19 anos, que correu na mesma equipe do pai, Rubens Barrichello, em substituição ao argentino Matias Rossi. Na Corrida 1, domínio total do time comandado pelo chefe de equipe Andréas Matéis. Thiago Camilo, que largou na pole position, liderou quase de ponta a ponta e venceu, fazendo dobradinha com o companheiro de equipe César Ramos. Bom, muito feliz pela recuperação da equipe, não só minha vitória, mas também a dobradinha. A gente teve um final de semana excepcional aqui em Cascavel. Na terceira posição, apareceu Gabriel Casagrande, da equipe que Matéis chefia ao lado do experiente preparador Mauro Vogel. Já a segunda bateria teve confusão logo na largada e susto com o outro carro da Amatês Vogel, de Guga Lima, que teve uma quebra em uma curva de alta velocidade quando ultrapassava Thiago Camilo e quase atingiu o carro do rival. Depois de muitas brigas, a vitória ficou com o Atila Abreu, seguido de Ricardo Zonta. Olha, eu gosto muito de Cascavel, ganhei 18, 19 aqui, volto a vencer em 21. Então, é uma pista que, para mim, é a mais desafiadora do campeonato, a que eu mais gosto. Talvez isso traga boas energias e ajude a ter essas vitórias. Gabriel Casagrande outra vez fechou o pódio. Com isso, o piloto curitibano somou 40 pontos nas duas corridas e foi o grande vencedor em Cascavel do troféu Claro 5G, Man of the Race. Então, só tenho a agradecer à minha equipe. Trabalhou muito bem no acerto do carro, nos pitstops, foi muito bem. E é isso que a gente vai buscar. Para brigar pelo título, tem que fazer mais pontos. Então, a cada etapa, se eu puder levar um desse para casa, eu estou muito feliz. Por falar em Curitiba, é lá a próxima parada da Estocar na atual temporada, no autódromo localizado na cidade de Pinhais, região metropolitana da capital paranaense, no dia 1º de agosto.